Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa última TPC do semestre, percorremos aí uma jornada muito interessante de aprendizagem e de desafios e vamos encerrar essa TPC com um tema muito interessante para vocês, não é, Juliana? Isso mesmo, Sara. Bom dia, professores, professoras. Foi um longo percurso esse ano até aqui, né? A gente espera encontrar todos vocês bem e que essa TPC continue contribuindo aí para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho em sala de aula, não é mesmo, Carol? É isso mesmo, meninas. Bom dia a todas e todos. Desejo uma ótima TPC para todos nós, como a Sara e a Ju colocaram. Então, nem parece que a gente já chegou até aqui, passou tão rápido, né? E nessa última TPC de hoje nós vamos ter aí um tema muito interessante e eu vou começar agora falando da nossa pauta de hoje. Bom, então vamos lá apresentar hoje esse tema da nossa TPC, que é gamificação. Como nós falamos, um tema muito interessante. Eu vou apresentar aqui para vocês a nossa pauta. Nós teremos aqui a devolutiva da nossa última TPC. Teremos também a introdução, né, a gamificação. Falaremos aí um pouco dos referenciais teóricos da gamificação e também a parte emocional. Traremos aqui atividades gamificadas, muito bacanas. Nós teremos também um jogo nas plataformas, que vocês também vão gostar bastante. E a participação especial da PCNP Ana Luísa, que vai trazer aí um pouquinho também dos games relacionados a Minecraft. Então, vamos dar o play na nossa TPC de hoje. Bom, vou apresentar agora para vocês a nossa devolutiva, referente à TPC do dia 10 de junho. Como sempre, vocês avaliaram a nossa TPC muito positivamente. Das 195 respostas que nós tivemos, 105 professores, né, 53% deram aí nota 10 para a nossa TPC. 35 professores, 17% deram nota 9. 42 professores, 21% nota 8. 6 professores, 3% nota 7. E 2 professores, 1% nota 6. É muito importante essa devolutiva, é importante esse compartilhar, né, informações para que a gente possa aí sempre estabelecer uma comunicação entre vocês. Então, nós agradecemos a devolutiva de vocês, as críticas construtivas, tudo isso é muito importante para as nossas formações. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre referenciais teóricos, né, da introdução à gamificação. E eu vou começar falando um pouquinho sobre jogos educativos e gamificação. E vou apresentar para vocês duas competências da BNCC, a competência 2 e a competência 5, que nós podemos aí inferir nessas duas competências, os jogos educativos, a gamificação, como parte, né, do aprendizado escolar dos estudantes. A competência 2 da BNCC, ela traz o exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive as tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. E a competência 5 da BNCC, ela traz o compreender, o utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para que o aluno possa se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e na vida coletiva. Além disso, a gamificação, ela cria um ambiente que vai permitir que o estudante, ele desenvolva muitas competências necessárias para a vida. Por meio dos jogos, né, os alunos, eles aprendem que os erros, eles fazem parte da nossa trajetória, e com isso eles são capazes de desenvolver a persistência para continuar a seguir para os próximos níveis. E o foco da gamificação, ele é envolver emocionalmente o indivíduo, né, o estudante. E para isso ele utiliza mecanismos que são provenientes dos jogos. Isso vai favorecer a criação de um ambiente que seja propício ao engajamento desse estudante. E aí vai elencar também uma série de mecanismos provenientes dos jogos que podem ser utilizados no processo de gamificação. Agora, nós vamos, a PCNP Sara vai falar um pouquinho sobre a parte emocional da gamificação. Eu passo a palavra. A gamificação é o uso de estratégias de jogos aplicadas a outros contextos. Podemos resumir dessa forma. Aqui, o Deterting ressalta seu uso na web com o objetivo de motivar os usuários. Já o Viana diz que a gamificação tem como princípio despertar emoções positivas e explorar aptidões atreladas a recompensas virtuais ou físicas ao se executar determinada tarefa. Quando se cria um jogo, é importante considerar essas ferramentas aqui, que são muito importantes. Primeiro, todo jogo tem que ter um sistema de pontuação. Ou seja, esse sistema de pontuação seria a métrica do jogo para o próprio jogador acompanhar o seu processo. Todo jogo também, ele é composto por níveis. Os níveis, eles estão associados às habilidades que são desenvolvidas e que o jogador já possui. O nível, ele indica aí o engajamento desse jogador e ele também é um processo interno do jogo muito importante. Porque as habilidades, elas vão sendo adquiridas durante o jogo e elas vão crescendo durante esse jogo. O placar também é uma ferramenta muito importante, porque o placar, ele permite a comparação entre jogadores. Quando os jogadores estão jogando, eles estão também competindo entre eles. Então, o placar, ele aí seria a métrica dessa competição. Todo jogo também, ele é composto por divisas. Essas divisas, elas estão relacionadas com o engajamento do jogador. Através do jogo, conforme ele vai adquirindo habilidades, ele pode ir mudando de fases. Por exemplo, jogos que são personificados, que o jogador, ele adquire vários personagens durante o jogo. Cada personagem seria aí uma divisa, ou seja, ele aumenta as suas habilidades de jogador. E o aumento dessas habilidades são marcadas por mudanças de personagens, mudanças de, até de funções dentro do jogo. Todo jogo também tem que ter uma integração. Essa integração, ela é muito importante para aqueles jogadores iniciantes. Ou seja, a integração, ela funciona aí como um gatilho para manter esse jogador iniciante dentro do jogo, né? Ela promove aí a inserção desse jogador inexperiente e ela é um parâmetro aí muito importante para o sucesso de um jogo, né? Você aí captar mais jogadores iniciantes e manter esses jogadores iniciantes nesses jogos, principalmente como consumidores, né? Os jogadores, eles são entendidos aí nesse processo também como consumidores. Todo jogo também tem desafios e missões que indicam a direção que os jogadores precisam percorrer para chegar até o final do jogo. Ou para avançar em níveis através das divisas também. Todo jogo tem loops de engajamento. Ou seja, para você manter o jogador dentro daquele jogo, já que o jogo, ele mexe muito com as emoções. Então, esses loops são estratégias internas do jogo que mantém essas emoções sucessivamente. Ou seja, por exemplo, a ansiedade no jogo, a felicidade de ganhar pontos ou de passar níveis, ela tem que ser constante dentro do jogo. Todo jogo também tem uma personalização, né? Que seria aí, principalmente, se o jogo, considerando ele como uma narrativa, quando o jogador se identifica com algum personagem ou com alguma fase do jogo, isso também mantém o engajamento dele. E todo jogo, claro, tem que ter reforço e feedback. Que são informações que o jogador precisa ter durante o jogo que indicam aí como está a performance dele. Além das ferramentas do jogo, todo programador de jogos, ele precisa estudar, entender a mecânica do jogo. Ou seja, quando você vai construir um jogo, esses itens aqui são itens mais técnicos, né? Que são específicos aí dos especialistas, dos programadores, estudiosos aí dos jogos. Mas que esses itens aqui são muito interessantes para conhecimento nosso. Na construção de um jogo, precisa levar em consideração o reconhecimento de padrões, a coleta de dados dos jogadores, precisa levar em consideração também a surpresa e prazer inesperado, organização e criação de ordem, o jogo ele precisa presentear, precisa ter aí um flerte e um romance, reconhecer para realizar, todo jogo também, o jogador ele pode ficar famoso, ele pode ser líder, pode tornar-se um herói, assim ele adquire status e esse status promove a nutrição e o crescimento das atividades e do jogador também. Bem, vamos entrar numa temática muito interessante que está relacionada com a gamificação. A teoria dos jogos digitais já se apoia na teoria do flow para a construção de jogos mais imersivos, onde o usuário se desliga do mundo exterior e passa a concentrar-se quase que exclusivamente no jogo. é muito interessante os estudos sobre essa teoria do flow, principalmente aplicada na área da educação, que são aí, eles fazem uma relação muito interessante da teoria do flow com jogos e da gamificação também utilizada na área da educação, com uma possibilidade. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre a teoria do flow. O que seria essa teoria do flow? Ela está sendo muito utilizada hoje, como já foi dito anteriormente, nos jogos digitais e também ela está começando a ser estudada e transposta para a área da educação. Resumidamente, o que seria o estado de flow? É o estado de satisfação provisória, em que realizamos atividades buscando apenas a autorealização ou a sensação de felicidade. Essa autorealização, ela produz aí o engajamento agradável, que é chamado de estado de flow. Então, qual a relação que pode ser encontrada entre as características da gamificação e os elementos da teoria do flow? Vamos lá. Vamos fazer aqui um pequeno resgate histórico de como surgiu a teoria do flow. A teoria do flow, ela foi proposta por um psicólogo húngaro. Ele tem um nome bem feio aqui, o nome dele é Mihaly Skizank Mihaly. Em 1991, ele começou a fazer pesquisas que buscavam explicar o que torna uma pessoa feliz. Lembrando que o conceito aqui de felicidade, ele é muito amplo, né? Quando o Mihaly diz que o que busca, o que torna uma pessoa feliz, ele está considerando aí um conceito de felicidade realizado com satisfação pessoal, né? O que ele fez? Nas suas pesquisas, ele entregava um sinalizador para as pessoas e em várias horas do dia, esse sinalizador tocava, a pessoa tinha que parar, dizer o que ela estava fazendo e o que ela estava sentindo naquele momento, né? Com base nessas pesquisas, ele identificou o quê? Que muitas pessoas relatavam estar sentindo sensação de felicidade em certas atividades que estavam fazendo. A partir daí, ele criou um modelo de experiência ótima, também chamada de experiência autotélica, que ela diz o quê? Que quando você faz uma atividade, ela se torna autossuficiente e você não procura aí um benefício futuro. A recompensa é simplesmente o que você está sentindo naquele momento, a sua satisfação com aquela atividade naquele momento. E ele descobriu também aqui na pesquisa que, independente do gênero, independente da classe social, da cultura, as pessoas, elas realizam atividades e nessas atividades, elas têm a sensação de felicidade, de satisfação e de recompensa que está relacionada com a própria realização da atividade. E por fim, aí, na conclusão da sua pesquisa, ele associou a sensação de felicidade, chamando aí esse estado em estado de flow. Que nesse estado de flow, você tem aí o surgimento de uma motivação para continuar buscando atividades que a pessoa se sinta satisfeita, né? E essa motivação, ela é uma motivação intrínseca. Bem, por que a teoria do flow, ela é associada aos jogos digitais e está começando a ser associada também à área da educação? Porque os elementos desse estado, eles se parecem muito com os elementos dos jogos, né? E com os elementos de um processo de aprendizagem também, se a gente perceber aqui. Então, quando uma pessoa, assim, entra em contato com uma atividade, ela emerge naquela atividade e ela necessita do foco e da concentração. A própria atividade, ela promove o foco e a concentração, né? Também tem-se um estado de êxtase. E além desse estado de êxtase, a atividade, ela tem que ser muito clara. E ela tem que produzir também feedbacks para a pessoa continuar nesse processo aí de satisfação. Com essa atividade, a pessoa, ela precisa crescer, as habilidades dela precisam desenvolver. E ela precisa perceber isso. Numa atividade também que envolve o engajamento, a motivação, você tem a sensação que você perdeu a dimensão do tempo, a sensação do tempo. Quem nunca leu um livro interessante em horas? Quem nunca assistiu um filme interessante em horas e a sensação é que passou-se minutos, né? Às vezes, uma tarde, entrando em contato com o filme ou com o livro, parece que se passou em minutos. E, por fim, a motivação intrínseca. Bem, o Mihaly, ele traduziu tudo isso em um diagrama, né? O que ele colocou aqui nesse diagrama? Ele colocou aqui no eixo X as habilidades envolvidas na atividade e no eixo Y os desafios. Então, eu preciso relacionar aqui as habilidades e os desafios. O que ele colocou aqui? Quando a habilidade é baixa e o desafio é alto, na atividade causa uma ansiedade. A pessoa fica ansiosa porque ela acha aquela atividade muito difícil e ela acha que ela não vai dar conta, né? Do contrário, se a pessoa tem altas habilidades e a atividade promove um baixo desafio, ela acha aquela atividade fácil demais e ela entra no estado de tédio, aquela atividade fica tediante. Ele desiste facilmente. Em ambos os casos, tanto no estado de ansiedade e no estado de tédio, ou seja, a experiência que a gente tem, que a gente tende a desistir, né? E o estado de flow, ele tem aí um equilíbrio, uma combinação entre a medida certa do desafio e da habilidade requerida para aquele desafio. Ou seja, seria aqui o estado do A4, né? Se você tem a combinação perfeita da habilidade com o desafio, entramos aí no estado de flow. Uma outra perspectiva muito interessante também dentro do estado de flow é a perspectiva olhando sobre os olhos das emoções, né? Aqui, o Mihaly e os autores do artigo, eles utilizam, quando eles falam em emoção, eles utilizam o conceito do Antônio Damasio, que é um neurocientista muito importante aí sobre os estudos das emoções. E o Damasio, ele coloca emoção, que a emoção desempenha um papel muito importante na comunicação, né? O indivíduo vivencia no momento e acontecem após um processo mental de avaliação. Esse processo, ele é voluntário e não automático, além de contribuir para uma possível orientação cognitiva. O Damasio, quando ele estuda as emoções, ele faz essa relação das emoções com o processo de desenvolvimento cognitivo. Ele tem muitos estudos nessa área. E o Mihaly, o que ele colocou? Ele também fez um outro diagrama relacionando aí as habilidades com os desafios. Ou seja, quais são as emoções envolvidas aqui nesse processo para atingir o estado de flow? Várias. Eu tenho aqui ansiedade, eu tenho preocupação, eu tenho apatia, eu tenho relaxamento e tenho o tédio também. Mas é muito importante quando a gente olha aqui para essa fatia do flow, as emoções que estão mais próximas são a excitação e o controle. Justamente essas emoções que contribuem para manter o estado chamado estado de flow. A pessoa atinge a satisfação realizando aquela atividade, ela se mantém aí no estado de excitação e ela quer continuar com esse estado de satisfação. Para isso, ela precisa ter o controle. Trazendo aí, fazendo essa transposição desses elementos da gamificação e da teoria do flow para a área de educação, nós sabemos que no nosso currículo aí temos o componente tecnologia e inovação. No componente de tecnologia e inovação, ele traz aí três eixos muito importantes para serem desenvolvidos, que é o eixo da TDIQs, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, o eixo do letramento digital e o eixo do pensamento computacional. É muito interessante quando falamos em jogos, os jogos estão muito relacionados, além das TDIQs, eles estão relacionados também com o pensamento computacional. Ou seja, falando em pensamento computacional, logo a gente já pensa aí no item que se relaciona diretamente com essa temática, que é o item das narrativas digitais, que é um tema e uma estratégia de trabalho muito interessante também. Falando dos jogos como estruturas narrativas, pensando aí que a nossa experiência, nós já tivemos contato aí com vários tipos de narrativas, sendo através de leituras, de assistir filmes, de ouvir histórias e músicas. E a nossa experiência, ela é diferente, nós interagimos com algumas leituras e com outras não. Tem leituras que nos faz emergir, que a gente perde a sensação do tempo, e tem outras que não. E é muito interessante quando a gente pensa em narrativas digitais, pensando em desenvolvimento de aprendizagens, hoje se fala muito nas narrativas digitais não lineares. Essas narrativas, elas abrem espaço para que o jogador ou a pessoa que está interagindo com a narrativa, ela participe daquela história como protagonista. Ela se sentindo protagonista, ela pode criar finais diferentes para essas histórias. E o jogo, ele traz essa abertura, né? O jogo, o jogador, ele é um protagonista, né? E ele está desenvolvendo aí várias habilidades socioemocionais, habilidades cognitivas. Vou abrir um parênteses aqui para falar dessa questão. Quando nós falamos em jogos na aprendizagem, é muito importante a gente fazer essa diferenciação. O jogo, por si só, ele trabalha habilidades de jogador. Ele não tem uma relação direta com a aprendizagem. Agora, o jogo, quando ele é transposto para uma atividade, seja de química, de física, de biologia, a gente pode, utilizando os elementos dos jogos, a gente pode contribuir para o desenvolvimento de várias habilidades. Então, é muito importante fazer esse parênteses para a gente poder refletir sobre os jogos na educação. E, concluindo aí, essa questão das narrativas, elas são muito importantes porque você trabalha a questão da criatividade, a questão do protagonismo, né? É uma abertura aí muito interessante para os trabalhos aí dentro do nosso currículo. Eu trago aqui agora algumas formas de fazer atividades que sejam gamificadas, tanto no Google Apresentações, quanto no PowerPoint. Vamos lá! A ideia foi, então, a partir de um jogo com estrutura narrativa, falar um pouquinho mais sobre esse texto aqui, Um Crime Quase Perfeito, de Robert Arlt, que já foi discutido em uma das nossas ATPCs do ano passado. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente estruturou esse jogo primeiro. Então, a gente entra aqui, né? Pressione Start. Sobre o jogo. Então, esse jogo visa, a partir do texto de Robert Arlt, desenvolver conceitos científicos das áreas de ciências da natureza e com a finalidade de demonstrar aí possibilidades de uma atividade gamificada. Vamos seguir, então. Então, nesse menu, a gente criou esses três tópicos. Vamos, como jogar. Siga as orientações sobre onde clicar nas telas em que a seta vermelha aparecer. Clique nela para dar prosseguimento ao jogo. Vamos voltar. Regras do jogo. Divirta-se. Siga as orientações de como jogar para que o jogo seja interativo e funcione de forma correta. Vamos voltar. Iniciando, então, a missão. Então, olha só como esse enredo tenta envolver quem está lendo. As alegações dos três irmãos da suicida foram checadas. Não tinham mentido. O mais velho, Juan, permanecerá das cinco da tarde até a meia-noite. A senhora Stevens se suicidou entre sete e dez da noite, detido numa delegacia, por sua imprudente participação no acidente de trânsito. O segundo irmão, Esteban, estivera no povoado de Lister desde as seis da tarde daquele dia até as nove do seguinte. Quanto ao terceiro, doutor Pablo, ele não se afastara em nenhum momento do laboratório de análise de leite da companhia Erpa, mas exatamente do setor de doseamento de gordura. Abra a porta para continuar. Então, a gente já tem indicações aqui no jogo. O curioso é que naquele dia os três irmãos tinham almoçado com a suicida, comemorando seu aniversário e ela, por sua vez, em nenhum momento deixar entrever uma intenção funesta. Todos comeram alegremente e, às duas da tarde, os homens se retiraram. Então, a gente tem alguns elementos aqui, algumas figuras para fazer alusão ao texto. E outra indicação, feche a porta para continuar. Então, vamos fechar a porta. Às sete e dez, o porteiro entregou o jornal à senhora Stevens e o que fez essa antes de matar-se pode ser presumido logicamente. Revisou os últimos lançamentos da contabilidade doméstica, pois a livreta estava na mesa da copa, com os gastos do dia sublinhados. Serviu-se de uísque com água e, nessa mistura, deixou cair aproximadamente meio grama de cianureto de potássio. Pôs-se a ler o jornal, depois bebeu o veneno e, ao sentir que ia morrer, levantou-se para logo tombar no chão atapetado. O jornal foi achado entre seus dedos contraídos. Tal foi a primeira hipótese construída a partir de um conjunto de coisas pacificamente ordenadas no interior da residência. Mas esse suicídio estava carregado de absurdos psicológicos e não queríamos aceitá-lo. Vamos seguir. No entanto, só a senhora Stevens podia ter posto o veneno no copo. O uísque da garrafa não continha veneno. A água misturada também era pura. O veneno, claro, podia estar no fundo ou nas paredes do copo. Mas esse copo tinha sido retirado de uma prateleira onde havia uma dúzia de outros iguais. O eventual assassino não havia de saber qual copo a senhora Stevens escolheria. De resto, o laboratório da polícia nos informou que nenhum copo tinha veneno em suas paredes. Clique na lupa do detetive para prosseguir. A investigação não era fácil. As primeiras provas, provas mecânicas como eu as chamava, sugeriam que a viúva morrera por suas próprias mãos. Mas a evidência de que, ao ser surpreendida pela morte, estava distraída na leitura do jornal, tornava disparatada a ideia de suicídio. Clique no jornal para prosseguir. Essa era a situação quando eu fui designado por meus superiores para continuar a investigação. E aí a gente traz a estrutura de jogabilidade agora. Responda a cinco questões para auxiliar o detetive. Então, nesse contexto do texto, a gente traz algumas questões a partir de agora. Então, clique na letra correta. O que é uma hipótese? É uma tentativa de explicação sobre uma observação? É uma explicação fundamentada em fatos e leis? É uma explicação bem fundamentada para descrever eventos? Então, se a gente clicar na letra incorreta, vejam só. Eu direciono o jogo para resposta incorreta. Clique no número 1 para voltar à questão. Ou no ícone do vídeo para entender mais sobre o assunto. Então, eu vou clicar no ícone do vídeo aqui. Seremos direcionados para esse vídeo aqui, que eu selecionei para falar um pouquinho mais sobre lei, hipótese e teoria. Um vídeo muito bacana e que vai estar aí disponível para vocês. Tá? Voltando ao jogo, então. Depois de ver o vídeo e já com conhecimento mais desenvolvido, os estudantes podem aí voltar para essa mesma tela. Então, clicando na letra correta, eles vão ser direcionados para essa tela. Clique na questão número 2 para prosseguir o jogo. Então, toda vez que o estudante clicar na letra incorreta, por exemplo, para essa pergunta aqui, qual exame possibilitaria identificar o indivíduo pelo material genético? Ele vai ser direcionado para essa tela de resposta incorreta, onde ele vai ter o vídeo e vai poder voltar à questão. Então, resposta correta e ele vai dando prosseguimento ao jogo. E aí, nós elaboramos aí cinco questões. Quais formas possíveis aí de obter o DNA de um indivíduo? Questão número 3. Clicando na letra correta, é direcionado e dá continuidade ao jogo. O processo pelo qual o veneno poderia se encontrar no fundo do copo usado pela senhora Stevens é a decantação, que se caracteriza por possibilitar a separação de misturas heterogêneas de sólidos e líquidos, nas quais um dos materiais se deposita no fundo do recipiente. Sua ocorrência se dá devido à diferença de entre os componentes da mistura, qual a palavra mais adequada para completar a linha vermelha pontilhada? Então, clicando na letra correta, vai para a questão. Agora, vocês vão ver aqui que eu não linkei o número 5. Então, se eu clicar no número 5, ele não vai para a questão número 5. Vamos mostrar aqui um pouco como pode ser feito isso. Como eu faço, então, para fazer esses links de resposta e criar um jogo aqui pelo Google Apresentações? É bem simples, tá? Então, ó, vou voltar naquela questão. Quando eu sou direcionado para a questão 5, então, aqui, ó, qual é o slide que eu tenho da questão 5? É esse daqui, ó, o 25. Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou clicar aqui. Vou ter selecionado por esses quadrados azuis. E aí, eu tenho... Eu não posso deixar assim, ó, piscando, que é como se eu fosse digitar alguma coisa. Eu tenho que vir aqui do lado e deixar dessa forma, selecionado, sem piscar. Tá? E aí, eu vou vir aonde? Neste botão aqui, Inserir Link. Clicando nele, vocês vão ver aqui, ó, que vai aparecer essa caixa, né, de diálogo, onde eu posso colar um link, seja de vídeo, seja de site, ou eu posso selecionar um slide aqui. Então, como eu sei que é o slide 25, eu vou digitar aqui, ó, slide 25. Que é a questão número 5, tá bom? Vamos ver se deu certo? Então, ó, clico em apresentar. Vem aqui na questão número 5 e clico nela. E hoje, já somos direcionados de forma correta. Vou voltar aqui de novo. Olha só. E aqui, se eu clicar, eu quero que vá para o link de um vídeo. É bem simples fazer isso também. É a mesma... É da mesma forma. Então, eu venho aqui, clico aqui no... Inserir Link. E vai aparecer aqui embaixo, ó. Aí, aqui tem o link do YouTube. E eu clico em Aplicar para inserir, tá? Então, eu vou fazendo isso durante as respostas. Vou para a questão número 5 para mostrar de novo. Então, ó... Eu não tenho nenhum link em nenhum deles. Então, eu venho aqui, clico... Essa daqui não é a resposta correta. Então, eu vou vir e inserir o link da resposta incorreta. Então, ó... Vejam aqui, ó. A resposta correta vai para esse slide, que é o 26. Parabéns, você auxiliou o detetive nessa fase da investigação. E a incorreta vem para o slide 27. Resposta incorreta, o link do vídeo. E aqui, o link para voltar à questão. Então, vamos lá. Resposta incorreta, essa daqui. Então, eu venho aqui... Inserir link... Slide de número 27. Resposta correta aqui, que é a letra B. 26. E já vai aparecer aqui embaixo. Eu clico nele. E já vai ser selecionado. Aqui... Sublimação. Resposta incorreta também. 27. Resposta incorreta. Professores, a gente vai deixar o texto completo na pasta de materiais para vocês. Vai estar nesse link aqui. Vamos deixar aqui também esse link aqui, que foi desse texto abordado na TPC do dia 30 do sete, que teve a temática de pensamento crítico. Esse é o tempo em que a gente aborda esse texto, que a gente propõe algumas interações durante a TPC para reflexão, que também é uma forma de se trabalhar. Vamos deixar essa apresentação completa aqui para vocês. Então, vocês vão ter acesso a todos esses slides da apresentação, para que se vocês quiserem criar um jogo baseado nesse daqui, ou complementar ele de alguma forma, vocês se sentam à vontade. Para baixar ele no computador, vocês vão vir aqui em arquivo, fazer o download em Microsoft PowerPoint. Tem outras formas, claro, mas no Microsoft PowerPoint é bom que vocês conseguem alterar aí todo o conteúdo de forma bem simples. Vamos agora para o jogo em PowerPoint. Então, eu vou explicar aqui o mais rapidamente possível como a gente pode criar um jogo no PowerPoint. Então, eu venho aqui, ó... Primeiro eu vou colocar uma tela de fundo, um plano de fundo, para que a gente caracterize o jogo. Então, eu vou escolher uma imagem, inserir ela aqui de um arquivo... Então, aqui, já selecionei algumas imagens... Vou pegar aqui, essa daqui, para plano de fundo... E aí, eu posso inserir como texto... Então, a pergunta vai ser... Selecione qual dos animais é vertebrado. Eu venho aqui e insiro os animais que eu quero. Com isso feito, eu tenho que criar links. Então, para criar links, dentro dessa apresentação, eu insiro mais slides. Com isso feito, eu tenho que criar links. Nesse primeiro slide, eu coloquei resposta correta. No segundo, resposta incorreta. Vou fazer o seguinte aqui. Vou só duplicar esse slide aqui. Como que eu faço isso? Botão direito do mouse, duplicar slide. Eu venho aqui, excluo esse outro. Só altero aqui o texto. Colocarei, então, os dois slides. Aí, eu venho neste. Eu vou vir aqui no animal que não é um vertebrado. Clicar em inserir. Clicar em link. E aí, eu posso colocar aqui, ó... Colocar neste documento. Então, eu venho aqui e seleciono. A resposta incorreta é o slide 3 aqui. Então, eu venho aqui, ó... Em slide 3, ele vai aparecer e eu dou OK. Pode aparecer como hiperlink também, tá? Em vez de link. Aqui é a resposta correta. Então, eu consigo fazer aqui por esse menu, mas eu consigo clicando com o botão direito do mouse, link slide 2, que é a resposta correta. Ok? E faço a mesma coisa com este. Linquei aqui a minha apresentação. Mas eu quero que quando os estudantes selecionarem a resposta incorreta, seja direcionado para um vídeo do YouTube, para que eles saibam um pouco mais, para tentar repensar nessa resposta deles. Então, eu vou inserir aqui um outro ícone, tá? Antes de criar esse link, o que eu vou fazer? Vou entrar aqui. Já tinha deixado separado esse vídeo. Vem em copiar. Volto para a nossa apresentação. E vem aqui, ó... Cliquei. Inserir. Link. E aí, eu venho aqui, ó... Página da web ou arquivo. Então, eu vou digitar, ou melhor, colar aqui aquela página e clicar em OK. Já está vinculado. Vamos ver se deu certo a nossa apresentação? A resposta incorreta. Clique no ícone do vídeo para saber o que são animais vertebrados e invertebrados. Então, somos direcionados aqui para o vídeo. Voltando para a apresentação... Olha só! Esquecemos de colocar como retornar para a pergunta. Vou inserir uma imagem para isso também. O documento é o mesmo. Eu clico sobre a imagem, ou o ícone, ou o texto. Também pode ser. Vem inserir. Link. E aí, eu quero, na verdade, colocar neste documento. Então, eu vou voltar para o slide 1. Ok. Vamos testar de novo? Voltando aqui... Selecionei o errado. Vou voltar. Selecionei o certo. Venho para esse slide. E aí, eu posso direcionar para outros locais. Uma sugestão que a gente deixa aqui para vocês é que esse tipo de jogo não precisa necessariamente ser criado pelos professores e professoras. A gente pode propor aos estudantes que criem os próprios jogos baseados nas nossas matérias ou nas disciplinas de ciências da natureza ou contextualizadas a todas as disciplinas. Um quiz. Seria muito interessante fazer essa criação. Essa sugestão que a gente traz aqui pode ser usada durante a semana de estudos intensivos. A SEI. Olá, professoras e professores. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá ao nosso jogo. Nós fizemos aqui uma amostria de uma atividade bem legal para apresentar para vocês. E nós estamos aqui com convidados ilustres que vão aí interagir com a gente. Então, só para mostrar aqui para vocês bem rapidamente. Então, como que a gente fez? Pensou nisso. Pedimos para cada um dos participantes, cada uma, melhor dizendo, das participantes, mandassem para a gente o avatar e a gente vai trabalhar no sistema de pontos. Então, quem acertar a questão... Como são três alternativas, quem acertar a questão primeiro vai ser três pontos. Não acertou, perde um ponto. Mas ainda tem as outras pessoas que podem acertar. Então, quem a gente perguntar e responder em segundo vai ganhar dois pontos. E quem responder por último, quem levantar a mão por último vai receber um ponto. Se errar, perde um ponto. E se acertar, dependendo da posição aí, se acertou de primeira, de segunda ou de terceira. Que eu vou apresentar então todos os participantes de novo. A PCNP Silvia. A PCNP Carolina. A PCNP Lilian. A PCNP Edneia. A PCNP Cristiane. A PCNP Adriana. E a PCNP Lidiane participaram do nosso jogo. Vamos lá. Só retomando o que a Ju já colocou aqui, ó. É um jogo, é uma brincadeira, tá? E a gente colocou aqui algumas instruções para descontrair. Então, atenção plena. Presta atenção. O jogo pode ser divertido, mas se você dispersar, já era. Sem medo de errar. Se comeu bola, você tenta de novo. Refletir. Terá um momento que deve-se perceber qual foi a conduta e analisá-la, certo? Então, vamos lá. Esse joguinho aqui, ele foi extraído de uma situação aqui do material Aprender Sempre. A sequência de atividade 3 de Química. O caderno do estudante, página 100. Vocês vão perceber que algumas questões, elas têm o temporizador de 10 segundos. Então, vamos lá. Por exemplo, quando eu acionar o temporizador, quem souber a resposta antes dos 10 segundos, pode abrir o microfone e gritar, eu sei. Aí, responde. Ou não, vocês têm aí 10 segundos. E quando ele apitar, dando tempo, a mesma coisa. Então, vamos lá. Oi, galera. Tudo bem? Meu nome é Rihanna. Tô pistola aqui hoje na minha casa. Aí, vamos clicar para ver a historinha da Rihanna aqui. Ela tá bem pensativa, a Rihanna. Só tem esse tico de álcool 70 aqui em casa. Tô sem grana para comprar. Já sei. Vou colocar água para render mais. Vou colocar água até a metade do frasco. Beleza. Agora dá para usar por mais tempo. Dois dias depois na aula de Química. Vamos lá, pessoal. A aula de hoje, vamos conversar sobre soluções. Responda para os colegas. O que é uma solução? É uma mistura de coisas diferentes. Não. Não. Não, é uma mistura homogênea. É uma mistura homogênea. Ah, falei primeiro. É uma mistura homogênea, Cris. Como eu disse? Isso. Perfeito. Você citou bem esse tema na segunda série. Agora vamos ver um pouquinho sobre soluções. Isso aí. Solução é uma mistura formada por uma ou mais substâncias em água ou em outro líquido. Que dissolvem totalmente até formar uma coisa só. Essa coisa só chamamos de mistura homogênea. Exemplos de misturas homogêneas, o álcool 70 graus, água potável e água mineral. É isso aí. Falamos aí um pouquinho sobre o que é uma solução. Próxima. Então, o álcool nosso de cada dia. Vamos ver aqui algumas informações sobre esse álcool 70% que todo mundo tem em casa aí para ajudar aí na limpeza e no combate aí ao coronavírus. Você sabia? O álcool 70 graus INPN significa que em 100 gramas dessa solução temos 70 gramas de etanol dissolvido em 30 gramas de água. Por que o etanol dissolve na água? A regra é clara. Semelhante dissolve semelhante. O etanol e a água são polares. Aí tem uma imagenzinha aqui da molécula do etanol e uma imagenzinha aqui da molécula da água. Veja o seguinte. Que aqui, essa partezinha vermelha da molécula do etanol é parecida aqui com a molécula da água. Então, quimicamente falando, essas substâncias são semelhantes. Ou seja, a parte polar aqui do etanol está aqui nessa partezinha vermelha aqui. E a água, ela também é uma substância polar. Então, a água consegue dissolver o etanol. Tem como medir as quantidades de uma solução? Sim, usamos a concentração para medir a relação dessas quantidades. O que é concentração? Vamos lá. Clique aqui para saber. Agora, uma outra questão. Concentração é a relação entre as quantidades de soluto e solvente numa solução expressas, por exemplo, em gramas por litro, porcentagem massa e mol por litro. Agora, vamos à questão. Qual a concentração e porcentagem massa do etanol na solução de álcool 70% e NPN? Vamos lá. Tempo? Eu vou no 70 graus. 70 graus. Ah, 70. 70%. Vamos falar aí. 70 graus, a Carol respondeu. Vamos lá. Você errou. A unidade de medida 70 está relacionada à porcentagem massa, mas não é a porcentagem massa. A Cris respondeu. 70%. Parabéns, você acertou. Uhul. Agora, continuando a historinha, gente. Eles estão na sala de aula. Ah, tá. Professora, eu tenho uma dúvida. Se a gente colocar mais água nesse álcool, a concentração é a mesma? Vamos pensar, Rihanna. Se você tem 100 gramas de solução, quando você adiciona água, a massa da solução continua a mesma? Não. Vamos supor que você coloque mais 100 gramas de água. Qual a massa da solução? 200 gramas. Essa Rihanna é muito inteligente. Você acrescentou água, mas a massa de etanol continua a mesma. Vamos calcular a concentração em porcentagem massa. 200 gramas de solução, 100%. É o todo. 70 gramas de álcool. Quanto que vai ser a concentração? 35%. Muito bem. Vamos lá. Parabéns, Rihanna. A pergunta que você fez trata-se de uma diluição. Toda vez que se aumenta o solvente, você dilui a solução. Quando você diminui o solvente, você concentra a solução. Pode se calcular assim também. Concentração inicial vezes a massa inicial, igual a concentração final, vezes a massa final. Então, eu dilui o álcool 70% lá em casa. Rihanna do céu. Menino, o álcool 70%, 70 graus INPN, não pode ser diluído. É justamente essa concentração que permite a eliminação do coronavírus. E tá pega. Vixe. Aqui, os álcools têm compostos orgânicos caracterizados por apresentarem pelo menos uma hidroxila ligada a um átomo de carbono. O álcool etílico, a 70%, peso e peso, é o álcool isopropílico, que também pode ser usado, entre 60% e 95%, possui ação contra bactérias na forma vegetativa. Vírus envelopados, por exemplo, o HUN1 e o coronavírus, micobactérias e fungos. O mecanismo de ação germinicida do álcool é através da desnaturação de proteínas dos micro-organismos e remoção de lipídios, causando desidratação e precipitação do citoplasma ou protoplasma. É importante salientar que, para possuir ação germicida, o álcool etílico precisa estar diluído em água de uma concentração de 70%, peso e peso, ou 77% volume e volume, uma vez que a água facilita a entrada do álcool no interior do micro-organismo e diminui a sua evaporação, aumentando o tempo de ação. O que é citoplasma e protoplasma? Pergunta para a PRO de biologia. Se você dilui a solução de álcool 70, você tem menor probabilidade de ter a quantidade adequada de moléculas de etanol na quantidade de solução que você usa nas mãos, por exemplo. Vixe, vacilei. Então, é aqui o esqueminha do que a professora falou, né? É um modelinho, você tem uma solução de álcool 70% com as moléculas de etanol, você pega, por exemplo, uma porção que você tem maior probabilidade de você ter mais etanol. Se você dilui ele com o dobro de água, você dobra o volume da solução, você tem menor probabilidade de ter ali as moléculas, a quantidade adequada no álcool diluído. Ou seja, o álcool, ele não vai fazer o efeito esperado na eliminação do vírus. Esse jogo aqui, ele foi extraído da aula 6, motores e geradores elétricos da situação de aprendizagem 1 do material do aprender sempre de física. Observem essa imagem. Que fogão é esse? Vamos começar. Esse fogão funciona por... Indução. Vamos ver. Parabéns! Você é ligado em inovações relacionadas com os conceitos de física, com a tecnologia. Vamos ouvir aqui. A indução é um fenômeno eletromagnético em que é possível produzir corrente elétrica através de um campo magnético originado de uma outra fonte de energia com corrente elétrica alternada. Essa corrente induzida foi descoberta por um grupo de cientistas, tais como Michael Faraday e Henrique Lenz. Esse princípio também é responsável pelo funcionamento dos motores e geladores elétricos. Vamos continuar. Vamos continuar. Considerando seus conhecimentos sobre magnetismo, a panela usada nos fogões de adução deve ser de... Ferro. Vamos ver. Parabéns, Lilia! Então, vamos lá. Tem um trecho desse exercício que é muito interessante. É o fogão mostrado na figura. Abaixo não produz chamas, nem propaga calor. Ou seja, se você colocar sua mão nesse fogão, ele não aquece diretamente os objetos. Ele só vai aquecer as panelas de ferro ou de aço, né? Por quê? O cozimento ou aquecimento desses alimentos deve ser feito nas panelas de ferro ou de aço e ocorre devido à existência de campos magnéticos, né? Tanto o ferro como o aço, que também tem um ferro na sua composição, eles são materiais magnéticos, né? E o fogão, ele funciona por baixo dele, você tem uma bobina e você tem um motor eletromagnético, né? Que ele vai produzir o campo magnético e ele vai interagir com o campo magnético do ferro na panela e vai se produzir uma corrente elétrica induzida. Essa corrente elétrica, ela vai produzir o aquecimento do alimento que está na panela. Continuando. Então, vamos lá ao exercício novamente para a gente retomar o que foi visto aqui. É o mesmo exercício, né? Então, ele pergunta, o fogão mostrado na figura 1 abaixo não produz chamas nem propaga calor. O cozimento ou aquecimento dos alimentos deve ser feito em panelas de ferro ou aço e ocorre devido à existência de campos magnéticos alternados, produzidas e bobinas conforme representado no esquema da figura 2. Os campos magnéticos penetram na base da panela, criando corrente elétrica e as aquecem. A sinela alternativa é que preenche corretamente as lacunas denunciadas abaixo na ordem que aparece. O processo físico que fundamenta essa aplicação tecnológica é conhecido como e é regido pela lei de... Indução ampere? Indução ampere? Não deu tempo. Indução ampere? 70 de novo. Fala aí, Cris. Indução... Aqui não sei falar o nome. Qual a cor? Qual a cor, Cris? É a laranja. Indução farra de lens? Parabéns, Cris. Aê, mais uma. Bom, agora nós vamos começar com as perguntas de ciências e de biologia. Nós fizemos aí em outro formato. O nosso não tem nenhum astro de Hollywood, nem cantor, nem cantora, né? Como os de física e química. Vamos começar então. A primeira pergunta é... A célula ainda é um mistério para o ser humano. Ela é considerada a menor unidade viva que existe. Ela também é composta por diversas organelas celulares. Uma delas, muito importante, é a mitocôndria. Então, vocês vão aí me dizer qual é a alternativa correta sobre a função da mitocôndria. Nós temos aí a opção A, respiração celular. A opção B, realizar a síntese proteica. Ou a opção C, a digestão celular. Valendo. A respiração celular. Muito bem, Carol. Respiração celular. A mitocôndria é uma organela que vive dentro da célula. E a função dela é a respiração celular, além de outras funções importantes que ela tem. Mas essa é a principal função da mitocôndria. Vamos para a próxima questão. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso. Os neurotransmissores, eles são substâncias químicas produzidas pelos neurônios, que são as células nervosas. Eles têm a função de biosinalização. É por meio delas que são transmitidas informações de uma célula à outra. São exemplos de neurotransmissores. A, tiroxina, melatonina e somatotrofina. Opção B, o glucagon e a insulina. Ou a opção C, adrenalina, endorfina e dopamina. Valendo. Opção C. A Silvia disse a opção C, a Cris também falou a opção C, é isso? Vamos ver se ela... Oi, Carol, o que você falou? Carol foi no A? Tá, então vamos lá. Pode colocar aí a resposta. Então, a Silvia e a Cris acertaram. Adrenalina, endorfina e dopamina. E, Carol, tiroxina, ele é um hormônio da tireoide. A melatonina é o hormônio do sono. E a somatotrofina é o hormônio do crescimento. E o glucagon e a insulina, eles são aí expelidos pelo pâncreas. E a insulina, ela é um hormônio aí importantíssimo, né? Para tirar o açúcar do sangue. E o glucagon é ele que mantém aí a glicose no sangue. Para que as pessoas não fiquem hipoglicêmicas quando elas ficam muito tempo sem comer. Então, e quem falou primeiro, né? Adrenalina, endorfina e dopamina foi a Silvia. A Cris falou logo em seguida. Então, a pontuação vai para a Silvia nesse caso. Tá bom, Cris? Então, a gente vai para a próxima questão agora. Tudo bem. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os biomas brasileiros. Vocês vão aí assinalar para mim e dizer qual é a alternativa que apresenta unicamente características da caatinga. Então, nós temos aí, ocupar boa parte da região nordeste do Brasil e seu nome significa floresta branca. Opção B, tem a umidade relativa do ar mais alta dentre todos os outros biomas brasileiros. Opção C, compreende a área em que se encontra a maior floresta tropical do mundo. Valendo. Letra A. Ah, falei primeiro agora. Agora, a Cris falou primeiro. Vamos ver se é a letra A. Certinho. A caatinga, ela ocupa aí, né? Boa parte da região nordeste do Brasil e seu nome significa floresta branca. Muito bem. Agora, nós vamos para a próxima questão. Vamos falar um pouquinho aí sobre fecundação. Essa questão, vocês vão ter que aí analisar um pouco essa imagem que vocês estão vendo aí. Então, assim, recebe o nome de fecundação o evento em que o espermatozoide, ele se encontra com o ovócito secundário. Então, vocês vão ter que observar essa figura abaixo e marcar a alternativa que indica o número e o nome correto da estrutura onde normalmente ocorre o processo de fecundação. Então, nós temos aí a opção A. A fecundação, ela ocorre na estrutura 1, chamada ovário. A opção B. A fecundação ocorre na estrutura 2, chamada tubo uterina. Ou a fecundação ocorre na estrutura 3, chamada de útero. Então, valendo. Letra B. Vamos ver se é a letra B. Alguém mais quer dar outra opção? Vamos ver, então, se a Lidiane acertou. Muito bem. A fecundação, ela ocorre na estrutura 2, chamada tubo uterina. Parabéns, Lid, você estudou bastante sobre fecundação aí no oitavo ano. A gente vai falar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, assim como todos os outros sistemas, ele desempenha um papel muito importante no corpo humano. Então, qual é a alternativa que não apresenta uma função do sistema cardiovascular? Nós temos aí, A, transporte de nutrientes, B, produção de hormônios, ou C, distribuição de mecanismos de defesa. Valendo. B. A Silvia falou B, depois quem falou B em seguida? A Lívia, depois a Cris. Será que é a letra B? Vamos ver. Muito bem, parabéns. O sistema cardiovascular, ele não faz a função de produzir hormônios, mas ele faz um papel muito importante em transportar os nutrientes e também distribuir aí os mecanismos de defesa. Muito bem, meninas. Lembrando que essas perguntas de ciências, elas podem aí ser realizadas tranquilamente com todos os alunos dos anos finais. A gente mesclou aí, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano e nono ano. Agora, nós vamos aí com mais questões sobre ciências e nós temos aí, nessa primeira questão, algumas imagens. Vocês terão aí que analisar essas imagens e identificar em qual delas os nomes das organelas estão todos corretos. Então, vocês vão ter aí 20 segundos para olharem, observarem e dizerem se é a opção A, B ou C. Valendo! A letra A está correta. A Lidiane acha que é a letra A. Vamos esperar acabar o tempo para ver se mais alguém quer dar a resposta. Está muito ruim, estou tendo a dúvida entre A e B. Mas qual que se opita, Adri? Pela A ou pela B? Já que ela escolheu A, vou escolher o B. Então, vamos ver quem acertou, Lidiane ou Adriana. Letra B. Parabéns, Adriana. A opção correta é a letra B. Lid, não foi dessa vez. Bom, vamos para a próxima questão. Outro esquema aí de observação. Nós temos aí cromossomos, DNA e núcleo celular. Qual desses esquemas abaixo representa corretamente a escala de organização crescente de estruturas de uma célula? Então, observem bem. Nós temos aí a opção A, cromossomo, depois DNA e núcleo celular. Opção B, núcleo celular, DNA e cromossomo. Ou a opção C, DNA, cromossomo e núcleo celular. Valendo! A C. A Lidiane disse que é a letra A. E quem falou que é a letra C? A Silvia. Alguém mais quer opinar? Eu acho que é a A também. Eu acho que é a B. Então, vamos ver a resposta. A Silvia acertou. É a opção C. Como o exercício fala que é uma escala de organização crescente, então ele inicia pelo DNA, depois o cromossomo e por fim o núcleo celular. Muito bem. Lilia, não foi dessa vez. Vamos tentar na próxima. A figura abaixo, ela representa que tipo de divisão celular. Então, nós temos aí esse esqueminha acima. E aí nós temos as opções. Meiose, divisão equacional ou amicose. Valendo! C. C também. Silvia e Lilian acham que é C. Adriana acha que é C. Alguém mais quer opinar aí? Temos mais um tempinho aí no temporizador. Ninguém mais? Dole uma, dole duas, dole três. Qual é a resposta? A resposta é... Errado. A resposta é... Meiose. Ninguém acertou, pessoal. A meiose, ela é uma divisão celular em que uma célula diploide produz quatro células haploides, sendo por esse motivo uma divisão reducional. Então, no esqueminha aí vocês podem ver aí que uma única célula diploide, ela produziu aí quatro células haploide. Muito bem. Vamos então para a próxima pergunta. Vamos estudar mais genética, hein, pessoal? A teoria evolucionista proposta por Darwin, apesar de possuir muitos acertos, ela não é capaz de explicar de maneira efetiva como as mudanças são transmitidas aos descendentes. Após a compreensão dos mecanismos genéticos, a teoria de Darwin foi complementada, o que resultou no neodarwinismo. Entre as ideias a seguir, quais foram incorporadas posteriormente à teoria? Então, nós temos aí as opções. A, seleção natural. B, seleção sexual. Ou a letra C, mutação e recombinação gênica. Valendo, galerinha! C. Adriana, Silvia, Lília e Cris optaram pela C. E a Carol optou pela letra A. Vamos ver a resposta. Letra C, parabéns! Só que quem leva a pontuação é a Silvia que falou primeiro, tá, Silvia? A Silvia está aí no... Arrasando, hein, Silvia? É mutação e recombinação gênica, pessoal. Vamos para a próxima questão. Essa é a última questão, hein? Então, observem bem aí esse espectro. Nós vamos falar um pouco agora sobre radiação. As radiações não ionizantes, elas possuem relativamente baixa energia. E elas estão sempre à nossa volta. Já as radiações ionizantes, elas possuem altos níveis de energia e são originadas no núcleo de átomos. Então, nós temos aí esse desenho desse espectro magnético, né? E quero que vocês respondam. Quais são exemplos de radiações ionizantes? A. A luz e o calor. B. Tomografia e radioterapia. Ou C. Raio-X e sinal de Wi-Fi. Valendo! B! 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 A Lilian falou primeiro B, depois veio a Cris e a Adri, certo? E a Silvia também. Será que elas acertaram? Vamos lá, Sara. Muito bem! Tomografia e radioterapia. E lembrando que radiação ionizante é aquela que pode causar mutação no DNA, né? E a radiação não ionizante, ela não causa mutação no nosso DNA. Parabéns, meninas! Vocês foram ótimas! E lembrando também, assim como as outras questões, essas questões aqui valem para todos os alunos dos anos finais. Também foram retiradas aí, baseadas nos cadernos do Aprender Sempre do nono ano. E também aí em algumas pesquisas que nós fizemos. Nós agradecemos aí a participação de todos vocês. E a Juliana agora vai dar o resultado de quem foi o vencedor dessa rodada nossa de jogos. Então, nós teremos aqui o resultado final. Gente, lembrando que a gente fez o jogo dessa forma, onde vários participantes poderiam se manifestar ao mesmo tempo. Por mais que para a sua sala de aula, você pode pedir para levantarem a mão e ir na ordem de quem levantou a mão primeiro. Fica a seu critério. Enquanto as meninas iam conduzindo o jogo, eu fui marcando a pontuação. Então, vocês podem pedir para que um estudante faça isso. Ou mesmo para que um colega, um professor, faça isso. Tá bom? Então, vamos ver. Com 11 pontos a Silvia. Carol, com 4 pontos no final. Aqui, com 4 pontos também, a Lilian. A Edneia não marcou pontos. A Cris marcou 9 pontos. Com 2 pontos, a Adriana. E a Lidy marcou 2 pontos também. Ou seja, a Silvia foi a vencedora do nosso jogo. Parabéns, Silvia! Parabéns, Silvia! A gente vai agradecer muito aqui, todos os colegas, todas as nossas colegas PCNPs, por virem participar desse momento conosco. Foi muito divertido participar aqui com vocês. A alegria é real, né? É envolvente mesmo o jogo. Então, muito obrigada a todas. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, gente, pela participação de vocês, viu? Muito legal essas interações. Agora, depois desse jogo, queremos trazer um pouco sobre o que a PCNP Ana Luísa levou para a TPC dela dessa semana de Ciências Humanas, que é Jogos do Minecraft. Nós também trazemos algumas boas práticas dos nossos professores de ciências da natureza. E vamos falar um pouquinho sobre observação da sala de aula. Então, a PCNP Ana Luísa, junto com a PCNP Mariângela e o PCNP Renan, eles fizeram o vídeo que a gente vai assistir a seguir, mostrando as potencialidades de se usar o Minecraft para a educação. Olá, professores. Meu nome é Ana Luísa, sou PCNP de Geografia e vim trazer a minha contribuição para esse ATPC. Professores, esse vídeo foi produzido por mim, com a ajuda do Renan e da Mariângela, que são PCNPs de tecnologia. O intuito desse vídeo não é dar aula de Geografia para professores, mas sim mostrar uma ferramenta que pode auxiliar no dia a dia de sala de aula, principalmente com o ensino remoto. É óbvio que o jogo pode ser explorado de acordo com o que o professor estiver utilizando naquele momento, em relação às competências e habilidades. É óbvio que não teríamos tempo hábil em um único ATPC para demonstrar tudo que o jogo tem a oferecer. A animação que preparamos a seguir poderá ser trabalhada mostrando os diferentes tipos de biomas e ecossistemas. E mesmo sabendo que ambos são muito mais do que apenas cobertura vegetal, muitas vezes, para demonstrar isso em sala de aula apenas com palavras, fica um pouco inviável a compreensão do aluno. E pelo fato dessa animação mostrar essa diferença de forma tão nítida, Acredito que isso facilite muito a compreensão em sala de aula. É óbvio que o professor tem a liberdade de trabalhar exatamente da forma como ele está acostumado. Mas a partir daí o professor poderá demonstrar para o aluno os diferentes tipos de cobertura vegetal. Pode-se trabalhar a situação atual dos biomas brasileiros, quais são as principais ameaças para cada tipo de bioma. Podemos trabalhar o processo de urbanização. Enfim, a partir de uma única animação, o professor pode discorrer sobre uma infinidade de assuntos. Podemos, inclusive, falar sobre a violência contra os povos indígenas e a destruição dos seus territórios. Sobre o roubo de madeira, o garimpo, as invasões, implantação de loteamentos nos territórios tradicionais, o roubo de minério, o roubo à biodiversidade, o agronegócio, e, para atingir esse objetivo, nós temos um leque bastante diverso. Podemos, inclusive, abordar a histórica impunidade e a falta de políticas efetivas para a proteção dessas terras e o desmonte dos órgãos de defesa ambientais e dos direitos indígenas, citando ainda a instalação de inúmeros garimpos em terras que pertencem aos indígenas e os crimes que são motivados pela disputa dessas terras, abordando, inclusive, o contexto político desse círculo de devastação e fragmentação da floresta. Percebem o quão importante pode se tornar essa ferramenta, se trabalhada da forma adequada? Podemos trabalhar a questão dos recursos hídricos e da grande oferta de água que temos no nosso território, mas que, infelizmente, ainda existe uma distribuição desigual desses recursos, causando escassez de água em algumas regiões, abordando, inclusive, a questão dos recursos renováveis e dos não renováveis. Podemos trabalhar, inclusive, a questão das águas subterrâneas, que estão sob a superfície terrestre, preenchendo os poros vazios intraglanulares das rochas sedimentares, fraturas, falhas, fissuras de rochas compactas. Falar sobre a exploração desse recurso. Quais municípios brasileiros utilizam as águas subterrâneas para o seu abastecimento? Qual o aquífero mais importante do Brasil? Onde esses aquíferos estão localizados? Podemos, inclusive, falar dos impactos da poluição das águas, tanto superficiais como subterrâneas. Enfim, essas são apenas algumas ideias de habilidades que nós podemos trabalhar em sala de aula a partir da demonstração de um único vídeo, de uma única animação. Tchau! 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 Aqui a gente traz a boa prática da professora Eliana, do Luiz Washington Vita, que trabalhou com o Minecraft. Durante as aulas dela, ela teve apoio de vários outros professores, e os alunos fizeram gravações de tela, eles fizeram também imagens durante o jogo. Está muito legal! Aqui a gente traz também essas boas práticas da professora Sandra em duas escolas diferentes, no Poetisa Cora Coralina e no Dom José Gaspar, as práticas durante as aulas dela de ciências. E uma sugestão que a professora Sandra trouxe para mim durante a semana passada e uma conversa que nós tivemos, é de que vocês, professores, olhem os padlets uns dos outros e comentem nas postagens dos alunos, porque eles gostam muito e isso incentiva eles a fazerem trabalhos cada vez melhores. Trazemos aqui a boa prática também da nossa querida professora Soninha, a Sônia Cabral, no Marli Raya Reis. Então, ela fez da Semana do Meio Ambiente e também um concurso para essa Semana do Meio Ambiente. Outra ótima prática que a gente traz aqui é da professora Jéssica Neves. Ela elaborou uma eletiva, Detetives da Ciência, em que ela criou esse padlet e que a culminância aconteceu aí durante o dia 2. A gente aproveita que estamos trazendo boas práticas aí para incentivar que vocês convidem os professores, coordenadores, a participarem das aulas de vocês. A gente sabe que no Estado já está havendo um movimento para que os coordenadores façam esse movimento. Então, isso oportuniza o diálogo formativo, isso traz aí estratégias formativas diferenciadas para trabalhar e gera aí um momento de diálogo que pode levar a pontos que foram observados, a reflexão sobre a própria prática, o apoio nos desdobramentos que a gente está tendo, aí da Semana de Recuperação e Aprofundamento, a Melhoria da Prática e a Ampliação do Repertório. Aí a gente traz aqui que é importante desconstruir essa cultura de que a observação é uma ferramenta de fiscalização, de punição, e reconstruir ela como uma observação da prática formativa, uma observação como um instrumento, um olhar respeitoso, um foco sem interferência, sem subjetividade e uma forma de estabelecer parcerias. Então, é importante que o coordenador combine inicialmente com vocês, professores, e que crie um vínculo entre todos. Aí, então, será possível a observação da sala de aula, permitir novas estratégias formativas, como a gente já falou, e uma reflexão sobre a prática que está sendo feita. Nós agradecemos muito a participação de todos vocês. Não esqueçam, por favor, de preencher a lista de presença. E aqui estão as referências de hoje. Muito obrigada a todos. Esperamos ter contribuído para a prática de vocês. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado.